Boa noite, hoje é um dia muito especial e vou contar um pouquinho da nossa história. Conheci o Giovanni no casamento do meu primo e com seus olhos cor de mel, uma pequena assistência e depois de conversarmos diversas vezes por telefone e um lindo buquê de flores, me conquistou. Gi, lembra do nosso primeiro jantar? Que romântico que foi! Tinha participação especial da Lê, da Déia e do Dário. Eu lembro como se fosse hoje. Namoramos durante quatro anos. Passamos nossos verões na praia do Pinhal e cada vez mais o sentimento de um pelo outro foi aumentando. E sim, finalmente, após muita coragem, ele me pediu em casamento. Casamos no dia 5 de setembro. Fomos passar nossa lua de mel em Florianópolis. Lembra que quase perdemos ônibus na ida pra lá? Acho que porque eu demorei pra aceitar o pedido de namoro. Ele demorou pra me pedir em casamento. Depois de três anos, decidimos que era hora de aumentar a família. Demos a notícia da nossa decisão. Todos ficaram muito felizes. Fizemos os exames e o resultado só confirmou o que nós já sabíamos. E no dia 31 de outubro de 1995, chegou a Marina, uma filha linda e muito amada. E quando a Marina estava, com dois aninhos, pediu uma cachorrinha de presente. O nome dela era Kita. Mas a Marina chamava carinhosamente de Tita. A Tita véia foi um presente que recebemos. Ela era muito brincalhona e carinhosa. A Marina adorava contar historinhas para Kita. Espalhava todos os seus livros pelo quarto e ali ficava. A Kita, por incrível que pareça, quietinha e prestando atenção. A Kita era sua aluna preferida. E não é à toa que hoje a Marina está fazendo faculdade de história para ser professora, o que muito me orgulho. E quando a Marina completou quatro anos, ela pediu uma maninha. A nossa segunda princesinha. Depois de três exames negativos, já estava insegura e ansiosa. Quando, finalmente, a cegonha bateu em nossa porta e nos deixou muito felizes. No dia 13 de agosto de 2000, ela nasceu. Era um domingo de dia dos pais. E para nossa surpresa, ela veio 15 dias antes do previsto. Mas mesmo assim, ela sempre foi uma menina muito tranquila. Hoje, comemoramos seus 15 anos, Júlio. Você é uma filha muito querida que amamos muito. Você é meiga, doce e delicada. Estamos muito contentes de estarmos todos aqui reunidos. Agradeço a Deus, todos os dias, por esta família tão especial que tenho. Somos uma família muito unida. Hoje, a Kita não está entre nós. Mas, em compensação, temos o Fred, que é o Frederico Antunes. O B, que é o José Bernardo. E a mais nova integrante da família, a Alice, que é uma gatinha muito amada. Agora, vamos relembrar alguns momentos da Julinha. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Estambul Pinto um barco, a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um contorno E com cinco ou seis retas é fácil E com cinco neta E com cinco neta E com cinco neta A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.